Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para analisar a Cirela, a penúltima análise do portfólio, a operação de construção civil, análise bem tranquila, conhecida pela alta renda, mas também com média renda em Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde Amarela, o nome muda toda hora desse negócio. O resultado consistentemente resiliente novamente, a operação continua vendo o cenário mais pressionado, gosto do noção e conservadorismo da gestão, o preço do ativo ainda descontado, aqui apenas o acompanhamento da operação que vem entregando com consistência um resultado positivo, menos positivo, mais pressionado, mas ainda assim um resultado positivo. Do deal just básico, mostra os lançamentos na abertura, os lançamentos aí na tela, com abertura por segmento e geografia, tirando a permutas com aumento year on year e queda quarter on quarter. Na sequência, vendas com abertura por segmento também e geografia aí na tela, excluindo permutas com crescimento year on year também e queda quarter on quarter também. Logo após isso, a gente vê o VCO, a venda sobre oferta, velocidade de vendas, com evolução verso o período anterior, menor venda da safra atual do que a gente estava vendo anteriormente, continuidade aí da pressão no setor com juros mais alto e o macro ainda devendo, estoques totais com redução, a gente na sequência tem estoques prontos, com aumento, abertura aí na tela, sem muito explorar, só colocando aqui a informação para quem estiver interessado em pausar e dar uma olhada. Passando a operação financeira, a gente vê a receita líquida com aumento de 4,2% year on year, uma queda de 6,4% quarter on quarter, a margem bruta em 30,7% com piora year on year e quarter on quarter, então delta piora ali do que os outros períodos comparáveis. O lucro líquido com um aumento de 1,1%, basicamente estável, verso o mesmo período no passado, uma queda de 21%, 21,2% versus o trimestre anterior. Estou em 164 milhões, ainda um lucro líquido robusto. Alavancagem controlada, com redução, se não me engano, 6,5% de dívida líquida sobre PL e um caixa enorme que deixa a gente muito tranquilo, inclusive com o consumo de caixa que a gente ainda deve ter por algum tempo nesse trimestre em 35 milhões. Está natural no período antes pressionado, não preocupa. A minha posição está aqui do lado, tranquilo com a operação, preço descontado, resultado resiliente e robusto mesmo, momento pressionado, a gestão muito alinhada, está bem posicionado aqui para continuar performando a operação, mesmo em cenário menos positivo, como a gente tem visto, e a gente aparentemente está em um período, em um momento de inflexão do macro virando para uma coisa mais positiva. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Valeu galera, beijão!